Os dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero. As meninas contra os meninos. E eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles. E que as palavras que eles lançam, uns contra os outros, e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet. Mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros. Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, ah, meu pai sempre brigava muito no trânsito. Então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa. O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas. Mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É, é melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada. E é magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né, isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas para a gente mesmo, a gente fica, deve dar uma dor no coração. Já positiva, já calma.